Minha vida se resume em atração, em putaria e o dinheiro que predomina a parada Ciente de sua nova interesseira, diz pra mim que é baladeira que ela ama os menor talha Nós já não vamos mais bom de mente, tentar levar, se surpreende Se impressionou, foi de repente, e nas ideias viu que nós não é carente Larguei meus compromissos, hoje tô sem destino, o que acalma é o racho e colombinha Virou até um vício, se pá até um delírio, bate e pisa tá morrendo sem calcinha Eu não vou largar vida, alucar por mulher nenhuma, e muito menos por não, no mar que não convém Nós é maluca, quer progresso, não quer vagabunda, com dinheiro eu pago tudo ainda como bem Eu não vou largar vida, alucar por mulher nenhuma, e muito menos por não, no mar que não convém Nós é maluca, quer progresso, não quer vagabunda, com dinheiro eu pago tudo ainda como bem Ainda como bem Larguei meus compromissos, hoje tô sem destino O que acalma é o racho, colombinha virou até um vício Cipa até um delírio, bate e pisa da morena sem calcinha Eu não vou largar vida louca por mulher nenhuma E muito menos pôr no nome, uma que não convém Nós é maloca, quer progresso, não quer vagabunda Com dinheiro eu pago tudo ainda como bem Eu não vou largar vida louca por mulher nenhuma E muito menos pôr no nome, uma que não convém Nós é maloca, quer progresso, não quer vagabunda Com dinheiro eu pago tudo ainda como bem Ainda como bem, de meus seis bens, ainda como bem Diretamente, restantes, love, fuck É fãs, love, fuck É fãs, love, fuck